Os agricultores no interior da Bahia estão buscando alternativas para se proteger das invasões do MST. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de André Miesel. A origem do movimento de resistência ao MST foi na cidade de Santa Luzia, onde um pequeno grupo de fazendeiros conseguiu impedir a invasão dos sem-terra. Desde então, o movimento cresceu e associações e sindicatos rurais têm servido de base para reuniões. Na versão mais atualizada, são 800 fazendeiros listados em 130 dos 417 municípios baianos e as principais cidades são Itabuna, Itapetinga, Eunápolis e Santo Antônio de Jesus. O assessor jurídico Carlos Bahia explica juridicamente como o produtor pode se defender das invasões. A defesa dos produtores passa por três linhas específicas. Uma, a primeira defesa pessoal, que é autorizada pelo Código Civil. O produtor tem o dever e o direito de se defender, sem extrapolar para a violência, mas de preservar sua posse e sua propriedade. Tem na polícia uma segunda instância, porque cabe à polícia do Estado evitar a prática de qualquer crime, invasão de terra é crime e tem a confiança no Poder Judiciário de que uma vez instalada uma invasão na propriedade privada, que o Poder Judiciário continuará agindo como tem feito até aqui no nosso Estado. Mais de 300 agricultores e pecuaristas se reúnem na cidade de Feira de Santana para discutir a ameaça do Abril Vermelho. O MST, o Movimento do Sem Terra, divulgou em suas redes sociais que fará uma série de invasões em toda a Bahia. O agricultor Marcos Moscoso conta que se as invasões continuarem, poderá haver um aumento nos valores dos alimentos. Pessoal ligado ao agronegócio, nós discordamos total da questão da invasão, não da reforma agrária, e nós vamos estar cada dia mais unidos, cada dia um número maior. Se eles virem com mil, nós vamos com cinco mil. E cabe apenas ao governo tentar apaziguar o campo, porque se não apaziguarem o campo, o que é que vai trazer? Essa insegurança jurídica que tem no campo, isso vai trazer com que os alimentos subam de preço. A Liege Bahia, proprietária rural, acredita que com a união dos agricultores podem atravessar o mês de abril em paz. Esse encontro é um marco histórico, porque é o início de toda uma união dos pecuaristas do agronegócio, e na região de Feira de Santana, que é uma região bem central, então é um momento de muita alegria e muita esperança de que a gente possa atravessar esse abril vermelho em paz, e que possamos, daqui para diante, dar continuidade a esse movimento que hoje se inicia. De Feira de Santana, André Mísio. Pois é, assunto para Gustavo Segreia. Segreia, com três meses de governo Lula, a gente tem observado uma intensificação das invasões de terra, especialmente por parte do MST, o Estado da Bahia. Vários episódios foram registrados, inclusive, em fazendas do Grupo Suzano. Agora, tanto que os produtores estão se organizando em várias regiões do Brasil para se proteger desse tipo de invasão, que deve também se intensificar neste mês de abril, porque tem esse movimento chamado Abril Vermelho. Agora, o enfrentamento a essa prática, a invasão de terra, não passa somente pela ação policial. De que maneira o Legislativo Federal pode se debruçar sobre esse tema? Na sua avaliação, por exemplo, a instalação da CPI se torna urgente, emergencial? Com certeza, Daniel. A CPI tem que ser aberta, tem que ser tratada, sobretudo para ver como esses grupos se financiam. Mas eu gostaria de trazer duas colocações. A primeira, o nome. Abril Vermelho já incide em alguma coisa que não é boa, porque pode ser vermelho pela cor da bandeira comunista ou pelo sangue. E em nenhuma das duas colocações pode o resultado ser bom. Mas eu gostaria de trazer para a análise de quem está nos ouvindo que quando o governo, o Estado, não tem uma coerência na política que está tendo e tem de alguma maneira uma conivência em permitir esse tipo de ações, está faltando a uma das três serviços fundamentais do Estado, que é saúde, educação e seguridade, segurança. E aí, nesse caso, na carência do Estado, o privado passa a ter a necessidade de se defender. Essa é uma situação muito perigosa, Daniel, porque quando a gente avalia as estadísticas, e eu gosto de trabalhar com dados, porque os dados matam qualquer outro relato ideológico. Você vê que na época, já do Fernando Henrique Cardoso, a quantidade de invasões era alta. Se manteve alta no governo Lula 1, Lula 2, Dilma inclusive. E a partir daí, se manteve novamente alta até diminuir no caso do Bolsonaro. E quando agora, em três meses de governo, a gente observa que tem mais invasões, que em todo o governo Bolsonaro, você chama atenção. E aí é por isso que a população, no caso agropecuária, está se amarrando entre ela para tentar se defender. Isso pode terminar em violência. Isso não é recomendável e não é bom para nenhuma das partes. E aí é por isso que a população, no caso agropecuária, está se amarrando entre ela para tentar se defender. E aí é por isso que a população, no caso agropecuária, está se amarrando entre ela para tentar se defender.